Durante os dias de buscas pelo assassino Lázaro Barbosa, uma escola lá do distrito de Girasol foi o QG dos policiais, improvisado ali. Eles estavam investigando o crime. E aí, o Leonardo foi pra lá, pra essa escola hoje, pra ver como é que tava a situação. Gente, quando eu cheguei lá nessa localidade, é um distritozinho pequenininho, ali distante de Cocalzinho de Goiás, porque fica dentro do município de Cocalzinho, mas já bem próximo a Águas Lindas. Sem estrutura nenhuma, digamos assim. E aí, Léo, essa escola que foi um QG policial na maior caçada dos últimos tempos, como é que ela tá hoje? Ah, Branquinho, ela tá bem diferente, viu? A gente lembra bem dessa fachada aqui da escola municipal Otobovista, na época da caçada Lázaro Barbosa. Agora tá bem diferente, mas antes da gente falar dessa benfeitoria que a escola recebeu, eu vou conversar agora com o Marcos Polo, que é presidente do Conselho de Segurança aqui de Girassol. Inclusive, ele participou dessa operação policial. Mas sabe como? Ajudando aqui na escola. Marcos, boa noite pra você. Como que funcionava aqui? Boa noite. Bom, primeiramente, agradecer aí a TV Record, tá fazendo essa reportagem. É muito importante aqui pro nosso município mostrar como e como a cidade mudou. Inicialmente, nós tivemos aqui, imaginaríamos que seriam poucos policiais, né? Aqui na nossa escola. E quanto a gente viu o quantitativo de policiais, tanto com o feminino, como de todas as forças, a população foi a cada momento se sensibilizando, junto com o Conselho de Segurança, junto com os moradores da região, junto com a Prefeitura Municipal, porque, de certa forma, estavam todos apreensivos, né? Como que era o dia a dia, a rotina, refeições? Era fazer uma comida pra um batalhão mesmo? Cara, era corrido, porque ninguém tava preparado pra esse tipo de operação. Foi quando a Prefeitura cedeu alguns funcionários e que ficaram à disposição aqui. A Secretaria da Educação cedeu alguns funcionários. E era café da manhã, lanche, almoço, janta. Aí nós tivemos... nós também não posso deixar de mencionar a ajuda do padre da Igreja Católica lá em Edilândia. Ele ficou responsável, junto com a equipe lá em Edilândia, de fazer as marmitas. E aí a população buscava a marmita, trazia a marmita pros policiais. Era puxado. E muita coisa mudou. Inclusive, tem até a inauguração de delegacia depois de um ano. Isso é um ganho pra cá, né? É, é males que vêm pra bem, né? No decorrer desse um ano, a população vai ser agraciada agora no dia 30, quinta-feira, com a inauguração da primeira sede da Delegacia da Polícia Civil, né? Que vai ser... vai acontecer às 11 horas da manhã. E como que funcionava tudo aqui dentro? A gente tá vendo, tem essa quadra aqui. Como que funcionava aqui dentro? Olha, inicialmente, o comandante da Polícia Militar, junto com seus capitães dos batalhões aí, escolheram por bem separar cada sala por partes, né? Uma era a operação, a outra era a helicóptero, a outra era a batalhão feminino, a outra era cães, o BOP, Polícia Federal fazendo já o referenciamento da região. Enfim. Muito bem. Pois é, Branquinho. A gente conheceu um pouquinho dessa estrutura aqui toda e eu volto com você. Muito obrigado, Leonardo Gonçalves. E a gente espera que as coisas melhorem realmente lá naquela região. A gente sabe como é complicado essa região entre Distrito Federal e também Goiás.